Aí eu vou adicionar aqui uma comunicada do doutor. O juiz Davi sobre Peixoto comunicou que se ausentará da sessão às 11h30 horas. Segundo ele, passou aqui uma mensagem. A partir desse horário, será substituído pelo juiz Francisco Erick Carvalho Silveira. Então, quero combinar com a curta. A gente chama as sustentações orais, depois daremos preferência aos processos do doutor Davi, que ele tem participação obrigatória e o que ele relatou. Alguma objeção, curta? De acordo, senhor presidente. Então, vamos em frente. Eu vou chamar a julgamento o processo de número 6. O recurso eleitoral 06-000-31-47-2020-06-06-0081 foi adiado do dia 18. O Aurígio Etianguá, relatora eminente juíza Camila Moreira Castro, recorrentes Igor Saraiva Costa, Adalto Raimundo da Silva, advogado Sara Pinto Camarão e outros. E entre eles, o doutor Raul Lustosa Bittencourt, recorrido do Ministério do Fundo Eleitoral, assunto, requerimento, pedido de restituição de coisa apreendida, inquérito policial. Comunique à eminente relatora que haverá sustentação oral na lágrima do doutor Raul Lustosa Bittencourt. Com a palavra, eminente relatora. Bom dia, desembargador, advogado, eu não visualizo aqui, mas estando na sala, e se dispensar a leitura do relatório, eu desde já, por mim, já pode dar início à sustentação oral, senhor presidente. Ok. Doutor Raul, por favor, o senhor está presente? Doutor Raul, doutor Leandro. Não, ele não está aqui. Ele não está presente, não anunciou nem nada. Quem anunciou foi um segundo, que é o doutor Pedro. Então, nesse caso, retorna a palavra a vossa excelência para a vossa excelência julgar o processo, proferir seu voto. Então, senhor presidente, aqui é uma preliminar de inadequação da via eleita nesse recurso ao procedimento criminal. A procuradora, em sua manifestação, alegou que a decisão recorrida foi proferida em procedimento de natureza criminal e, portanto, o recurso eleitoral foi interposto de forma inadequada. Destacou que as decisões interlocutórias exaradas em procedimento de natureza penal devem ser combatidas através de recurso em sentido estrito nas hipóteses do CPP ou ausente essas circunstâncias através de HC, habeas corpus ou OMS mandado de segurança. Observa-se que o presente recurso está embasado em regra constante, portanto, do Código Eleitoral e que a matéria tratada nos autos se refere, como dito, a fatos apurados na seara criminal que, na forma do artigo 287 e do artigo 364 do Código Eleitoral, devem seguir as regras do Código Penal e do Código de Processo Penal. Na espécie, observa-se que os fatos ofertados em juízo se referem à abordagem empreendida pela Polícia Rodoviária Federal por ocasiões das eleições suplementares de 2019 no município de Tianguá, que resultou na apreensão de uma agenda e quatro aparelhos telefônicos, quatro celulares dos horas recorrentes, para averiguação de suposto oferecimento de vantagem, dinheiro ou dádiva para obtenção de votos. A despeito de se referir à matéria de natureza penal, a decisão combatida não se amoda a nenhuma das hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal, que autoriza o manejo do recurso em sentido estrito. Igualmente, não seria o caso de utilizar as Jagaspol habeas corpus para requerer a anulação e devolução dos bens apreendidos, pois tal medida, nesse caso, requer ampla dilação probatória e não envolve dano à liberdade ambulatorial, como se percebeu ao longo da tramitação dos autos digitais nessa corte, podendo, inclusive, ensejar a supressão de instância. Requisitos que, para efeito de cautelar, são analisados em juízo perfeitório e que, nesse momento, devem ser mais aprofundados, pois ali, o contato com a tramitação processual é inevitável, analisando a efetiva necessidade ou utilidade da prova para o prosseguimento da investigação em curso, a complexidade e a relevância da demanda e considerando ainda a existência de outras provas nos autos que podem subsidiar o andamento do inquérito policial em evidência. Seguem jurisprudências de TRE, STJ, TSE, todas nesse mesmo sentido, para o fim concluir que restaria, portanto, o banheiro de mandato de segurança para fins de contrapor à decisão que negou o pedido de restituição de bens apreendidos apresentado pelos recorrentes, os quais, contudo, decidiram utilizar-se erroneamente de recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo, como se procedimento cível fosse. O direito líquido e certo que respalda a impetração de mandato de segurança é aquele que resulta de fato capaz de ser comprovado de plano por documento inequívoco, independente de exame técnico e que seja apoiado em fatos incontroversos, sem produção e cotejo de provas posteriores, o que também não se observa para a presente aplicação, tornando, portanto, incabível o MS neste momento, nesta seara. ademais, não há como se aplicar ainda o princípio da fungibilidade por todas as ações acima expostas e porque ausente dúvida objetiva quanto à aplicação do meio cabível. Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria, não conheço do recurso interposto e revoco a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, a decisão que foi proferida nos autos do IP que segue transcrito de 10 de junho de 2020 é o voto, senhor presidente. Ok, senhora relatora, como vota o doutor George Manstein? Obrigado, senhor presidente, bom dia. Também acompanho a relatora por entender que nesse caso aqui, se fosse cabível algum tipo de medida judicial, seria um mandato de segurança, já que não se insere nas hipóteses previstas pelo CPP para o recurso interposto. Então, acompanho a relatora, seu presidente. Ok, doutor George, eminente desembargador corregidor, como vota? Com a relatora, senhor presidente. Nosso decano, doutor Roberto Viana. Obrigado, de novo, Roberto. Rapaz, essa bicha está castigando, Roberto. Ele acompanhou a relatora. Olha, eu vou dizer uma coisa. ele acompanhou a relatora, o discurso, funcionário. Eu não escutei, vocês escutaram? Ele foi gelado. Ele lançou o dia ontem, trabalhando. Vocês escutaram como ele votou? Urgente, presidente, presencial, viu? Não, presidente, eu não ouvi, não, quando ele votou. Eu acho que ele não chegou a votar, não, presidente. senhor presidente, estão me ouvindo? Agora sim, doutor Roberto. Eu acompanho a relatora. Com a eminente relatora, senhor presidente. Ah, sim, você, como é que você vota, doutor Roberto? Eu acompanho a eminente relatora. Pronto, doutor Escoçafava. Com a eminente relatora, senhor presidente. Doutor Davi Sombra. Obrigado, presidente, bom dia a todos. Eu acompanho integramente a nova relatora, presidente. Eu vou proclamar o resultado, recurso não conhecido em razão da inadequação da via eleita, decisão unânime da corte. Chamo a julgamento agora o décimo primeiro, que é o processo de número o décimo primeiro é o processo de número 000474120176060118. A origem é fortaleza do relator e o eminente desembargador Raimundo Donato Silva Santos. Recorrente, José Maria Macedo Júnior. Advogados, tem o doutor Pedro Teixeira Cavalcante e o doutor Paulo César Nobre Machado Chico. Recorri, Ministério Público Eleitoral. Assunto de representação, eleição de 2020, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, requerimento. Aqui, estão escritos para sustentação oral o doutor Pedro Teixeira Cavalcante Neto e o doutor Paulo César Nobre Machado Filho. Mas eu fui comunicado pela doutora Orleans que só o doutor Pedro Teixeira vai fazer essa consultação oral. Com a palavra eminente relator. Doutor, eu posso levantar a questão de ordem antes de iniciar a leitura do relatório? Não, primeiro, vamos ver, primeiro, o doutor, deixa eu dar a palavra ao relator, porque ele pode até consultar a vossa excelência sem despenso o relatório. Você pode levantar a questão de ordem que a gente vai passar o julgamento. Não é, desbargador? É porque é de ordem prática, doutor. Esse processo, apesar de não estar sob o sigilo, não é o problema do que a gente quer falar sobre o sigilo, mas a gente consulte primeiro o relator, ele é quem conduz o julgamento. Ok. Desbargador Rémi Nonato, por favor. Pois não, senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Pois não, doutor Pedro, pode ficar à vontade, doutor Pedro. Desbargador, boa tarde, bom dia. Desbargador, esse processo, ele não está sob sigilo, mas há algumas peças, aliás, muitas peças dele que estão e sobre elas eu necessitarei falar e daí a questão de levantar ou solicitar que a transmissão seja interrompida, muito embora a gravação continue, em razão disso. E aí eu não sei no relatório do senhor se também haverá essa necessidade. por mim, não tem problema, doutor Pedro, eu nada opor ao seu requerimento. Presidente, eu não tenho nada a opor. então, nesse caso, se decreta o sigilo para ser agressivo, só para quanto da leitura, da sustentação oral, quanto da sustentação oral do doutor Pedro, porque ele fala desses documentos. E quanto ao relatório, doutor Pedro dispensa a leitura? sim, sim, por mim dispensado. Então, eu, então, seu relator, eu vou me abrir, vamos, doutor Orleans, vamos para a gravação, durante o período do doutor Pedro vai fazer a sustentação oral. Ok, seu relator? Peraí que o relator congelou aqui a imagem. É, a conexão dele caiu. A conexão dele caiu. Vamos aguardar, porque ele é quem é o... Essa internet... A conexão dele é quem é o que 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 é. A conexão dele é quem é o que 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 é. A conexão dele é quem é o que 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 é o relatório. Doutor Pedro, pode começar a sua sustentação oral, pelo caso regimental. Pois não. Meus cumprimentos a todos os... Retorno a palavra ao eminente relator. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, cuida-se de embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes, opostos contra acórdão deste regional e no médio. Um momento, presidente. De Fortaleza. Um momento, presidente. É o 4741, desembargador. Trata-se de recurso interposto, é esse aqui, em face de sentença que condenou o recorrente ao pagamento de multa, por valor de R$ 237.251,50. Em razão de doação acima do limite legal nas eleições de 2016, nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro e terceiro da lei número 9.504, 97, com lado com o artigo 21, resolução TSE 23.463, 2015. A preliminar de inconstitucionalidade do artigo 23, para primeiro, da lei número 9.504, 97, insede rexal, aduziu recorrente, a inconstitucionalidade do artigo 23, para primeiro, da lei 9.504, 97, sem maiores delongas, maiores delongas. Tal questão já foi objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal na de 4.650, EDF, na qual foi decidido pela constitucionalidade do referido expositivo legal. Em razão de tais fatos, deve a preliminar ser rejeitada. Portanto, senhor presidente, minha posição em relação à preliminar. Ok, eminente desembargador. Como vota o doutor Roberto Vieana? De fato, a matéria já foi destramada pelo Supremo, né? Então, não há o que discutir. Eu acompanho o relator na declaração de constitucionalidade do artigo. Doutor Escoça Fava. Perdão, senhor presidente, com eminente relator na preliminar. Doutor Davi Sombra. Da mesma forma, presidente, com eminente relator. Doutora Camille. Com relator. Doutor Geógio. Com relator, senhor presidente. Eu vou declarar o resultado. Perliminado em constitucionalidade do artigo 23, palavra primeira, da lei 9.597, rejeitada a unanimidade da corte. Retorna a palavra ao eminente relator. Então, senhor presidente, a presente representação foi proposta sob o fundamento de que o hora recorrente teria extrapolado o limite legal de doação para a campanha eleitorais, campanhas eleitorais constantes no artigo 21 da resolução TSE 23.463, 2015, já que no pleito de 2016 doou 87.581 reais ao Partido Progressista e ao candidato José Martins e Carvalho Neto, tendo declarado junto à Receita Federal rendimentos auferidos no ano 2015, no montante de 401.307,08 reais. Assim sendo, o limite de doação de pessoas físicas, o valor de 10 centros rendimentos brutos auferidos no valor anterior, no ano anterior, e tendo recorrente declarado junto à Receita Federal rendimento auferido no ano 2015, no montante de 401.307,08 reais, observa-se que poderia doar até 40 mil reais, 40.130 reais e 70 centavos. Extrapolando assim nos termos da inicial, o limite de 47.450 reais e 30 centavos. E logo, convém afastar a tese de defesa apresentada na contestação de se apurar a capacidade de doação, não somente pela renda declarada, mas também pelo patrimônio, até então integralizado pelo doador. Já que, conforme bem acentuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, entre aspas, o Tribunal Superior Eleitoral, possui solo da jurisprudência, no sentido de que o parâmetro para se calcular o limite das doações eleitorais é o rendimento bruto da doação auferida, da doação auferida no ano anterior, as eleições, e não a sua capacidade financeira ou o valor de seu patrimônio, bens e direitos, como se afere, por exemplo, do julgamento do agravo instrumento número 154 São Paulo, Relatoria Ministro Fux, julgado em 19 de 12 de 2017. Cabe destacar que, após a contestação, o recorrente apresentou petição aduzindo que, além dos dados da sua declaração de imposto de renda, pessoa física, deveria ser considerado para fins de avaliação de sua capacidade financeira e limite doação, a declaração retificadora de imposto de renda da empresa GM5, indústria e comércio, ano-calendado de 2015, da qual é sócio, que, segundo esse, registraria a realização de distribuição de lucros e dividendos à sua pessoa, na ordem de cinco milhões de reais, aumentando-se para quinhentos e quarenta mil cento e trinta reais e sete centavos, seu limite de doação para campanhas eleitorais, pelos termos da legislação. Acerca de tal retificadora, bem ressalvou a doutra procuradoria regional eleitoral que, Criarco, examinando a declaração de imposto de renda, pessoa física, constante às folhas 16-22 do ID 12-54-21-27 apresentada pelo próprio recorrente, ressaltos, é possível constatar a ausência de qualquer indicação de percepção dos rendimentos indicados pelo recorrente, decorrentes do pagamento de lucros e dividendos no valor de cinco milhões de reais pela sociedade empresarial, de empresa, a sociedade empresarial GM5, Indústria e Comércio Limitado. Portanto, constata-se de plano que os rendimentos alegados no recurso, que tornaria lista doação procedida, não foram sequer informados ao físico na declaração do contribuinte José Maria Macedo Júnior. Convém destacar que não foi apresentado no feito qualquer declaração retificadora, retificadora de imposto de renda, pessoa física, em nome do hora recorrente, que indique o recebimento da cifra de cinco milhões de reais como pagamento de lucros e dividendos acima apontados, tendo sido acostado, então, somente a declaração retificadora referente à empresa, a qual é sócio, conforme se constata do ID 12-54-21-27, páginas 4548. Tribunal Superior Eleitoral, em recente decisão, fixou a tese de que? O conceito de rendimento bruto para fins de adoção de pessoas físicas para campanhas atual, artigo 23, parágrafo 1º da lei 9.597, compreende toda e qualquer renda obtida no ano-calendário anterior ao da eleição. Tributável, não, desde que constitua produto do capital e ou do trabalho e que resulte em real disponibilidade econômica, informada na declaração de imposto de renda. TSE Recurso Especial Eleitoral, número 17365, relatou o ministro Luiz Felipe Salomão. Data da publicação do diário, 17 de 11-2020. No caso, em análise, tendo em vista, não constar, da declaração de imposto de renda, pessoa física, doador, ID 12-54-21-27, folhas 16-22, qualquer percepção decorrente do pagamento de lucros e dividendos pela sociedade empresária GM5, indústria e comércio alimentado, não tendo sequer sido apresentada a declaração retificadora em seu nome, informando o recebimento dos valores alegados, não se observa a real disponibilidade econômica de qualquer valor oriundo da mencionada empresa e seja apta a tornar listo o montante doado para a campanha eleitoral. Tome-se a isso, constada a declaração retificadora da empresa, o ID 12-54-22-77, página 25, que aludia de valor, 5 milhões de reais. Trata-se de lucros e dividendos pagos a partir de 96, estando a dúvidas se o montante referente refere-se somente ao ano-calendado de 2015 ou a todo o período a partir de 96. Tal dúvida teria sido facilmente dissolvida caso o recorrente tivesse declarado a Receita Federal em seu imposto de renda, pessoa física, referido valor ou mesmo acostado ao feito outros documentos da empresa que comprovassem a real disponibilidade econômica do valor, o que não ocorreu. Há de se considerar ainda ter sido a declaração de rendimentos retificadora da empresa GM5, Indústria e Comércio Limitado, entregue na data de 11 de setembro de 2018, mais de dois anos depois da apresentação da declaração original e após o ajuizamento da representação e da primeira manifestação do representado, na qual se quer por apresentada a questão sobre a percepção de lucros e dividendos pelo representado. Consta da declaração de imposto de renda do recorrente acerca da referida empresa, tão somente o ID 12, 5, 4, 21, 27, página 20, o registro no campo declaração de bens e direitos, o valor de 13 milhões 750 mil a título de direitos creditórios de lucro não distribuídos em 2014 junto à empresa GM5, não se enquadrando este em produto capital e ou trabalho, que resulta em real disponibilidade econômica, econômica e informada na declaração do imposto de renda, nos termos do precedente do Tribunal Superior Eleitoral já mencionado. Com relação ao pleito de aplicação retroativa das alterações realizadas no artigo 23, trato 1º da lei 9.597, dada pela redação da lei 13, 488, 2017, que passou a ser aplicada em 100% da quantia doada em excesso e não mais em 5% ao valor excedente, de plano não merece prosperar. Já conforme bem ressaltado pelo magistrado da cor, tendo a doação ocorrida no pleito de 2016, não caberia a aplicação ao caso das alterações advindas da lei 13.488, 2017, em observância ao princípio de tempos, rege e acto. Em conclusão, ante a comprovação da realização de doação acima do limite legal, nos termos do artigo 23 para 1º da lei 9.597, outra medida não resta se não manter a sentença hora questionada. Então, senhor presidente, voto no sentido de que a sentença seja mantida e o recuso seja conhecido, porém, desprovido. É o meu voto, senhor presidente. Ok, ministro relator. Com a palavra o doutor Roberto Viana. Obrigado, senhor presidente. Eu queria inicialmente cumprimentar aí o doutor Pedro Neto pela sustentação oral sempre competente e pelo cuidado, inclusive, de proteger o seu constituinte quanto a aspectos sensíveis. Eu queria também, senhor presidente, que o cuidado de proceder uma leitura da sentença oferida pelo brilhante colega Irandes Baixo Salles e vi que analisou com profundidade, assim, em vulgar essa matéria, inclusive analisando todos os aspectos probatórios. É uma matéria muitas vezes considerada árida, porque implica em análise aí de declarações tributárias e o direito tributário, nós todos sabemos que tem um grau de complexidade realmente grande, sobretudo no Brasil, mas a sentença realmente espancou qualquer dúvida. E o eminente relatou agora, aprofundou também a análise e foi na mesma linha da brilhante sentença e eu não tenho como deixar de acompanhar. Realmente aqui há várias inconsistências, peço venho ao doutor Pedro Neto, que apesar da brilhante sustentação oral, tinha realmente um substrato fático difícil para trabalhar. Aqui não consta a distribuição do lucro na declaração do doador, a retificadora da empresa englobou vários anos, né, que eu pude entender a partir, se não me engano, de 96 e a retificadora, mas ainda somente foi apresentada após o ajuizamento da representação, o que é muito elucidativo da existência, talvez, de uma prática para evitar a sanção aqui nessa representação. Só que, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o bem lançado o voto do eminente corrigidor. Ok, doutor Roberto, doutor Escorça Fava. Pois não, senhor presidente, eu também inicio aqui cumprimentando respeitosamente o doutor Pedro Neto, como sempre, infestações brilhantes na tribuna, sem sombra de dúvida, trata-se de uma questão interessante, sensível, que à primeira vista poderia transparecer uma injustiça, o não acolhimento do recurso, todavia, como muito bem pontuado nas considerações da mente relator e também na sentença, faço aqui um ressalvo, um registro interessante, parabenizo, doutor colega Irantes também, pela profundidade com que examinou o assunto, mas o fato é que a legislação, ela impõe alguns requisitos objetivos, no que diz respeito à análise do parâmetro a ser considerada como teto limite para fim de doação. Isso foi muito bem pontuado no valoroso voto do eminente desbargador Raimundo Donato, que eu adiro integralmente ao entendimento de sua excelência, pedindo as respeitosas venha ao doutor Pedro Neto. É como voto. Doutor Davi Sombra, como vota? Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento o doutor Pedro Neto pela brilhante de tentação oral, advogado muito curto, preparado, e trouxe aqui, eu confesso, sendo isso, que fiquei com algumas dúvidas a partir da brilhante de tentação oral do doutor Pedro. Mas, em barra do Raimundo Nonato, parafaseando aí o nosso grande mestre Chico Enísio, me lembrei daquelas lições esclarecedoras do barra do Raimundo Nonato, que o genial Chico Enísio, nos finais daquelas aulas que ele dava, e era enaltecido, né? Brilhante, Raimundo Nonato. Então, o voto de vossa excelência esclareceu todas as minhas dúvidas, inclusive com, de forma muito precisa, peculiar, fazendo menção a todos os detalhes, seja com relação à retificadora, por não ter sido agregada a retificação, junto à declaração raiz, né, que seria da pessoa física do doador, as datas também, a própria, a própria, o interregue temporal de que a retificadora lá na empresa só ocorreu dois anos após o fato ocorrido, e já depois de formado um contraditório também, a partir do ajuizamento dessa representação. Enfim, vossa excelência nos consagrou aqui, o doutor Roberto falou do doutor Irantes, que eu considero o doutor Irantes um dos melhores magistrados aqui do estado do Ceará, mas aí vossa excelência de barra do Raimundo Nonato, com maestria, trouxe aí luzes, certo, que complementaram a sentença, e pra mim esclarecer, ficar, e fiquei sem nenhuma dúvida, parabenizar a doutora Oliva também, aquele brilhante parecer, e eu acompanho o relator, e eu parabenizo o presidente, integralmente. Como vota a eminente jurista, doutora Camila Moreira Castro? Com o eminente relator, presidente. Doutor Geógio Mangstein? Obrigado, senhor presidente, também acompanho o relator por entender que, de fato, não há como extrair a informação de que esses cinco milhões ingressaram, né, na renda do doador no ano eleitoral, aliás, no ano anterior às eleições. A informação posterior, né, não bate, né, com, precisamente, com o que está na própria declaração, né, do doador, razão pela qual acompanho integralmente, né, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator, senhor presidente. Eu vou proclamar o resultado, recurso conhecido e desprovido à unanimidade da corte. Agora eu vou anunciar o número um, que é o recurso eleitoral 0600-262-63-2020, 606-0020. Esse aqui é de Paparanga, e o desbagador Raimundo Nassa deu seu voto, doutor Bucão pediu vista, já proferiu seu voto, doutor Escoça-Faba, e o doutor Davi Sombra pediu, é, pediu vista. Então, o processo, o julgamento foi adiado, por indicação do juiz visto. Agora, chamo a julgamento, o recurso eleitoral, número 0600-304-47-2020, 606-0074, é o processo prioritário, a origem é croatar, o relator, o juiz Francisco Eduardo Tocuá, de Escoça-Faba, recorrente, Ronilson Francisco de Oliveira, advogado Raimundo Augusto Fernandes Neto, recorrente, Márcio Magalhães Filindo, é o doutor Raimundo Augusto também, o advogado. Recorridos, Antônio Ribeiro de Souza, coligação União pelo croatar, PLPPPSD, PDT, Cidadania, advogado Cássio Felipe Góes Pacheco e outros. Assunto, ação de investigação judicial eleitoral, eleição 2020, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufragio. Após o voto do relator, pelo conhecimento e provimento do recurso em face da sentença de primeiro grau para reformá-la, afastando as sanções ali impostas, os recorrentes investigados, os recorrentes investigados, no que foi acompanhado pelo juiz David Sobra Peixoto, pediu vista dos autos à eminente juíza Camila Moreira de Castro. Vossa Excelência, tem a palavra, doutora Camila. Presidente, de início eu faço um breve relatório, aproveito por economia processual do eminente relator e acrescento que extrai-se dos autos e a questão de fundo. extrai-se dos autos e a questão de fundo se dá da análise da existência de cometimento de lista eleitoral por parte dos recorrentes, Ronilso Francisco de Oliveira e Mácio Magalhães Felinto, então candidatos aos cargos majoritários na cidade de Croatá, Ceará, mais precisamente pela acusação de captação e lista de sufragio dos eleitores apontado na exordial, como tendo sido os beneficiários e, em razão desses fatos, abuso do poder. Trago algumas considerações jurisprudenciais e doutrinárias, como de praxe, e na parte referente ao pedido de vista e o que já julgado, trago que a questão de destaque se dá na interpretação dos fatos, para que injustiças não possam, não sejam perpetradas de forma a acarretar o aleijamento de pretensos candidatos da vida pública e, neste ponto, como bem frisado pelo relator, em seu laborioso voto, no presente caso, não restou demonstrada a materialidade do ilícito, não se podendo concluir para o fim de configuração que a única prova considerada pela sentença, qual seja o depoimento de um único eleitor, tenha força probante necessária à sua caracterização. Diga-se que, no obstante terem sido outras provas testemunhais complementadas aos autos na origem, a sentença somente levou em consideração, para fim de condenação, uma única testemunha, aí eu extraio da parte que importa a sentença e já devidamente analisada por esta corte em detalhes fáticos e jurídicos. Registro que não há como se valorar como suficiente para a coordenação dos recorrentes o depoimento que, como a própria sentença mencionou, aspas, não encontram verossemelhança, não sendo críveis e atentam contra qualquer senso comum de realidade, aspas. Não há como alijar direitos políticos de cidadãos sem que a prova em concurso esteja devidamente caracterizada. Segue, portanto, jurisprudência do Tribunal Superior ao nosso, nesse sentido. Digo isto, friso que, em recente julgado de processo de minha relatoria, qual seja, no RE 0600 62387, originário da cidade de Pentecorte, Ceará, e que figurou como recorrente José Daniel de Castro Almeida e como recorrida à promotoria eleitoral do Estado do Ceará, esta corte, por maioria, e acompanhando a divergência do juiz federal, Geosma Mestai Lima, entendeu pela configuração de abuso de poder com base em prova única, qual seja, depoimento do recorrente daquele processo prestado junto ao MPE, autor do processo, portanto, ao meu sentir de baixo valor probatório e incapaz de promover a condenação e consequente alijamento daquele candidato recorrente da vida política. Ou seja, o precedente recente deste tribunal é no sentido da possibilidade de condenação com base em prova em concursa do cometimento de ilícito que, caso fosse aplicada ao caso em que hora se analisa, teria como consequência a manutenção do decreto condenatório. Registro a crítica, portanto, de que não se pode aplicar posições contrárias como se está diante de fatos que, por si só, apresentam a mesma situação de insubsistência provante inaptas a ensejar a pena máxima do candidato ao cargo político. Todavia, a par do que restou acima esposado e de toda análise empreendida no conjunto probatório acostado, conclui-se que as circunstâncias do caso sob análise não revelaram, como ali, já dito no processo anterior, atos ilegais por parte do recorrente. Na espécie, portanto, não restou demonstrado qualquer, de forma robusta, qualquer ato fático ou jurídico que configure abuso de poder, compra de voto e condenação seria tão apenas com uso de presunções e conjecuturas. Por essas razões, em síntese, senhor presidente, acompanho o relator e esclareço, portanto, a vista anteriormente apresentado para dar-lhe provimento e julgar totalmente procedente a ação é como voto. Ok, doutora Camila. Como vota, doutor Jorge? Obrigado, senhor presidente. Também adianto que acompanhe o relator nesse caso e como foi apontado o caso de pentecorte como possível similitude em relação a esse caso, que geraria, no caso, uma contradição, inconsistência entre os julgamentos. Só para deixar bastante claro, né, que naquele julgamento não havia apenas uma única prova, havia fatos incontroversos. Os fatos incontroversos era a construção de poços com financiamento particular a baixo custo, reconhecido pelo próprio, né, confessado pelo próprio candidato, diretamente pelo próprio candidato, não era uma testemunha, era o próprio candidato, e esses fatos eram incontroversos, esses fatos em nenhum momento foram questionados. Então, havia, portanto, uma série de provas, não era apenas a gravação ambiental, que inclusive, no caso concreto, a gravação ambiental também, de certo modo, foi desconsiderada. O valor principal que foi dado foi ao depoimento no próprio Ministério Público. Ali era a prova central do caso, não se levou em conta, né, a prova, que inclusive deixei bastante claro na hora de julgar, que aquele tipo de gravação, que era uma espécie de interrogatório informal, em que um particular, sem as garantias processuais, grava a conversa com outra pessoa, ela tem um valor probatório realmente muito fraco, ainda que seja uma prova válida. E não foi aquela prova que a gente utilizou para reconhecer que os postos... Nesse caso concreto, o único depoimento realmente era baseado numa gravação clandestina de uma testemunha, não era o próprio candidato, né, que afirmou ter recebido, essa testemunha afirmou ter recebido dinheiro e que, em juízo, é... negou a existência dos fatos, né, informou, né, a meu ver, de modo crime, o que falou aquilo ali apenas para se ver livre do outro candidato que estava ali pressionando ele para confessar, né, que recebeu dinheiro, né. O que me parece, nesse caso concreto aqui, né, que nós estamos julgando, é que o eleitor ali, ele estava, talvez, querendo receber dinheiro de todos os candidatos, né, aparentemente dentro de um contexto aí de querer se dar bem, né, ele acabou informando, né, que recebia dinheiro para realmente conseguir, de algum modo, obter alguma vantagem no processo eleitoral, o que seria captação em lista de sufragio, se fosse corroborada por outras provas que não foi, né, e no caso, inclusive, foi desmitido. Então, nesse caso aqui, né, diante das inúmeras divergências em relação ao caso lá de Pentecoste, eu acompanho o relator, né, para conhecer o recurso e dar provimento. Ok, doutor Jorge, desembargador Raimundo Nonato. Pois não, presidente, eu também, presidente.